Abertura Abertura Olá, estamos aqui em Atlantic City Na Target Outlet E a gente vai falar um pouquinho do que nós achamos dos preços E ai Emma, o que você achou dos preços? Primeiro que o nome é Danger Outlet 168 dólares Tá 100... 104 dólares mais caro Oi! Oi, eu sou o Jader Eu sou a Jéssica e esse é o Curta com Grana Curta Olá pessoal Saudade de vocês, foi sempre que a gente não grava vídeos para o canal Quanto tempo, hein pessoal? Mas, é verdade Mas com a nossa viagem para os Estados Unidos nós decidimos voltar com os nossos vídeos para dar mais dicas para vocês E hoje a gente vai falar um pouco sobre a Black Friday nos Estados Unidos, se vale a pena ou não O que vocês acham? Vocês acham que vale? Porque a gente veio para cá justamente também para pegar a Black Friday para conseguir economizar bastante dinheiro e um monte de coisa, né amor? É... Mas será que realmente as coisas são mesmo baratas aqui nos Estados Unidos? Porque no Brasil a gente sabe que não é, né? No Brasil a maioria das vezes eles aumentam antes da Black Friday para dar um falso desconto e aqui, vamos ver, vamos ver O que você acha? O que você acha? Então agora a gente vai dar alguns exemplos de algumas compras que nós fizemos de algumas pesquisas que nós fizemos pelas lojas Então a gente vai começar pela Gap O que vocês acham? Que a Gap faz preços bons ou não? É... Eu achei os preços da Gap bem bons assim, eu gostei dos preços deles É... Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui uma blusa que a gente comprou Olha essa daqui Dá para ver direitinho ali, amor? Dá, dá para ver, está bonitinho, amor A gente pagou 10 dólares nessa blusa Eu achei um preço muito bom Ó, essa blusa aqui custou mais ou menos 40 reais no Brasil É, no Brasil ela está uns 100 reais, né? Eu vou procurar aí colocar um print aí na tela dessa mesma blusa no Mercado Livre para a gente ver quanto que está mais ou menos Mas está bem barato, né? Bem barato! E estava escrito lá que o preço original... Você lembra do preço original? Não lembro do preço original É... Também não lembro, mas... Essa blusa aqui é basicamente a clássica da Gap só que sem o... Sem a touca, né? Sem o capuz! Na verdade essa não é a clássica, né? Essa daqui é a mais básica que é 10 dólares A clássica ela estava em torno de 15 a 18 dólares que é aquela que tem o capuz Isso... Tem o capuz e tem o zíper no meio Tem o bolso Mas eu achei o tecido dessa bem ok, ó Ele é grosso, tá vendo? Quentinho, parece quentinho Quentinho por dentro Só 10 dólares eu achei um preço muito bom Muito barato Muito barato! Realmente! A Gap também estava com uma promoção incrível de 60% de desconto, não foi? Foi! A gente foi lá na noite da... Na noite do Black Friday a gente foi lá na loja e a Jéssica inclusive comprou uma blusa muito grande, muito grossa porque estava muito frio, né amor? Estava muito frio! E pagou 60% a menos 60% na... De verdade, né? Porque a gente viu o preço original e viu que o preço temporário era aquele Realmente foi muito barato! E uma blusa assim, de muita qualidade aquelas que cortam vento que na verdade a gente foi na noite anterior a gente foi no Thanksgiving Ah, a gente foi uma noite antes É, é verdade Não, a gente não foi na Black Friday mas já estavam... Os preços já estavam começando a ficar melhores, né? Boa! Ah, e essa câmera que está gravando a gente agora é uma câmera que a gente comprou na loja B&H Ela é uma loja super conceituada de Nova York pra eletrônicos E assim que a gente chegou nos Estados Unidos a gente começou já a procurar quanto que estava a câmera mais ou menos porque a gente chegou aqui por volta do dia 18, né? 19 de novembro De novembro E eu comecei já a pesquisar E a grande verdade é Ela baixou mas não muito, né amor? É Olha, o preço dela... A gente está gravando esse vídeo com a Canon SL2 no Brasil é conhecida como a 200D E o preço dela estava mais ou menos 600 dólares na loja e em lojas em geral tanto na B&H quanto na Amazon estava basicamente esse preço com o kit de lente, né? Isso Uma noite anterior, no Thanksgiving também a gente foi lá na B&H e ela ainda estava 599 mas essa loja eles têm um prazo do preço, por exemplo estava escrito que o prazo desse preço ia vencer nessa noite e a gente ficou no dilema, né? se a gente levava hoje ou esperava pela Black Friday pra comprar e aí o vendedor inclusive falou que era melhor comprar porque mesmo se tivesse mais barato depois ele conseguiria dar um desconto mas enfim, a gente decidiu esperar e no outro dia estava 50 dólares mais barato o que parece pouco, né? mas 50 dólares em reais já dá bastante dinheiro, né? foi uma boa economia e além disso na Black Friday a gente comprou a câmera 50 dólares mais barato e também levamos um kit de lente extra o que foi uma boa barganha, né? com certeza e a loja é ótima tem um ótimo atendimento lembrando que ela é uma loja judia então se você vier pra Nova York e for sexta-feira acho que na sexta ela fecha por em torno da uma hora da tarde e no sábado ela não abre então você tem que ficar atento pra ver os dias que ela está aberta mas muito boa a loja é muito legal recomendamos, né? recomendamos o atendimento é ótimo e tem uma variedade de eletrônicos assim se você gosta de eletrônico lá é paraíso gigante mais barato que o Brasil com certeza e eletrônicos em geral são mais baratos mais baratos aqui e na Black Friday a gente pode pegar um preço ainda um pouquinho melhor, né? pessoal então decidi entrar aqui no site da Canon Brasil pra ver quanto que está a câmera que nós adquirimos aqui nos Estados Unidos vamos só fazer a conta antes de ver o preço da câmera pra ver qual vai ser a diferença de preço aqui nós pagamos 549 dólares na câmera mais o kit de lente padrão que é a lente 1855 que é a lente que vem já com a câmera geralmente e nós ganhamos de brinde a lente 75-300mm nisso tudo a gente também ganhou um cartão de memória de 16 GB e nós ganhamos também um curso eletrônico de fotografia para iniciante ele é entregue como se fosse um e-book entregue via e-mail vamos ver quanto está o valor do dólar hoje o valor do dólar hoje eu já abri aqui o site 3,86 3 reais e 86 centavos então o valor da câmera 549 vezes 3,86 dá um total aí de 2.119 ah mas vale ressaltar que nos Estados Unidos em geral o preço do produto ele também sofre alteração da taxa a gente tem que incluir a taxa da cidade a taxa do governo lá depois de adquirir o produto a taxa foi de 8% então vamos pegar aqui 549 dólares né e acrescentar 8% vai dar 43,92 então aqui vai dar um total de 592 dólares então isso foi o que a gente investiu vezes 3,86 esse foi o valor do nosso investimento total na câmera com todo esse pacote que a gente mencionou vamos arredondar aqui para 2,290 2,290 certo? certo 2,290 lembrem desse número aí 2,290 certo? beleza vamos aqui agora no site da Canon para procurar a nossa câmera câmera que a gente adquiriu aqui vamos procurar aqui com o kit de lente que veio extra aqui na minha câmera que é S75300 com esse kit de lente olha o valor que sai que absurdo então supostamente o preço antes da Black Friday era de 4.300 reais com o suposto desconto de 645 reais e saindo agora com desconto sairia 3.654 reais vamos fazer a diferença para ver quanto que quanto que dá de diferença entre o que você vai ver aqui com o que eu adquiri aqui e com o que o site com promoção está oferecendo no Brasil vamos ver menos 2.288 67 a diferença aí pessoal é de quase 1.400 reais é muita diferença né? só para vocês terem ideia aqui já vem com o kit de lente normal que é o que já vem com a câmera que nem mencionei e vem com essa lente extra e por isso que sai esse valor de 3.655 reais horrível muito caro se a gente olhar aqui ó só o valor da câmera que veio grátis pela Black Friday na compra que eu fiz está 900 reais aqui realmente é muito 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 mais caro e vale mais a pena mesmo comprar fora do Brasil esses eletrônicos falando de eletrônico vamos falar do iPhone? vamos falar do iPhone da Apple pelo que nós lemos antes de fazer as nossas compras né? a Apple ela não é uma loja que dá muito descontos né? então ela não participa do Black Friday ela não participa do Black Friday ela mantém os valores dela esse ano ela fez uma ela fez uma promoção que era o seguinte se você comprasse qualquer aparelho desbloqueado você ganhava um gift card de 50 dólares para gastar na loja então foi bacana porque apesar dela não dar nenhum desconto dá para você gastar 50 dólares comprar 50 dólares em algo da loja é claro que 50 dólares na loja da Apple não é muita coisa né? não é muita coisa mas já dá para comprar uma película uma capícula uma papelinha o vendedor falou para a gente antes da Black Friday que pela primeira vez em anos a Apple ia fazer um evento de Black Friday porque nunca tinha feito antes exatamente e a gente ficou ansioso pensando que os preços iam baixar bastante mas não os preços se mantiveram o mesmo aliás a Black aliás a Apple é bem padrão bem padrão o preço daqui o preço do site é o preço que eles aplicam nas lojas se tiver diferente no site eles vão aplicar na loja e no site não mudou nada o preço foi exatamente o mesmo com inclusão do gift card né? e uma dica que a gente já aproveita para dar é se você vier para Nova York compre os seus aparelhos os seus celulares eletrônicos etc. em lugares autorizados né? é porque a gente passou em um lugar lá na Times Square que o preço estava assim quase 50% nossa o iPhone 6 estava estava muito barato essa câmera a Canon SL2 estava muito barata estava muito barata então provavelmente tinha alguma questão aí no meio a gente já viu vários vídeos de pessoas falando que é furada não comprem é melhor comprar na Apple porque você vai ter garantia mundial também exatamente essa câmera você também tem uma garantia de um ano dois anos é óbvio que não dá para vir para Nova York sempre mas se acontecer alguma coisa eles cobrem eles cobrem por aqui né? então vale muito a pena comprar nas lojas autorizadas ah e outra coisa também vale muito a pena visitar as lojas da Apple porque elas são muito bonitas muito bonitas o clima é legal o clima é legal muito legal e se você já tiver algum algum aparelho dá para você ir lá para carregar eles tem um até trocar né? até trocar é muito legal e também a gente na Black Friday foi na Target né? na Target é uma grande loja de departamento americana é pessoal lembrando que a gente foi tudo isso a maioria em Nova York né? isso Nova York é um pouco mais caro tudo é mais caro a taxa também é mais cara né? lembrando isso também que o preço da prateleira nunca é o preço que você vai pagar sempre tem que incluir as taxas as taxas da prateleira a taxa atual de 2018 é de 8 pontos alguma coisa por cento em cima dos produtos que você compra então é por exemplo na Target a gente eu vi lá um um Xbox que realmente eu achei muito barato é o Xbox One S e o preço estava de 199 dólares o que sairia por volta hoje de uns 800 reais um pouquinho menos que 800 reais com a taxa talvez 800 reais eu procurei na hora no celular na internet eu vi que no mercado livre em várias outras lojas esse mesmo aparelho estava 1300, 1400 então estava muito 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 barato e também na Target a gente viu a Baby Alive né? como já vários outros vídeos né? falam que a Baby Alive aqui nos Estados Unidos é bem mais barata e realmente tinha promoção daquela bonequinha LOL também é verdade que é bem famosa aí no Brasil e tinha várias outras promoções picadas né? você tem que pesquisar assim como no Brasil quando você vai numa loja você tem que olhar pra ver se vale a pena ou não comprar determinado produto a mesma coisa aqui nos Estados Unidos e o legal da Target dessas lojas grandes é que tem tudo né? tem desde esmalte a comida nossa gente é incrível quem gosta de comprar é incrível é muito legal é que tem tudo né? é muito conveniente se você vai tem roupa você comprou algumas maquiagens lá não comprou alguma coisa assim? ah eu comprei rímel da Baby Alive da Baby Alive mas assim o preço não estava muito mais barato estava mais ou menos o preço que custa aqui nos Estados Unidos é por volta de 8 6 dólares ah não estava com promoção não estava é assim não achei que estava com promoção porque eu fui em outros lugares depois nas outras farmácias e eu vi que estava um preço bem parecido mas assim mesmo assim já compensa claro com certeza e ainda mais porque esses produtos às vezes não vendem no Brasil né? tem um corretivo da Baby Alive que eu comprei que eu estava pesquisando já há um tempo e ele não existe ainda no Brasil e aquele custava 10 dólares assim achei sensacional ah uma coisa que vale a pena ressaltar que eu percebi é que é o seguinte às vezes pessoal não vale a pena não vale a pena comprar algumas coisas aqui por conta da conversão porque nossa moeda está muito desvalorizada em frente ao dólar né? mas se você por exemplo vamos falar de comida rapidinho McDonald's a gente McDonald's é o seguinte todo mundo fala um pouco mal mas todo mundo vai ao McDonald's a gente também porque para economizar é uma boa solução com certeza um combo simples McDonald's com Big Mac está 6 dólares né? 6 dólares 6 dólares 6 dólares e alguns cents se você converter 6 vezes 4 hoje dá o que? 24 reais que é mais ou menos o mesmo preço né? o mesmo preço mas imagina se você é um americano que ganha em dólar se você meu se você pensa em ganhar em dólar em ter seu salário em dólar a vida aqui é realmente muito mais barata mas às vezes essa conversão de real para dólar não não te dá um desconto muito bom mas mesmo assim tem coisas que valem a pena como eletrônicos e algumas outras coisas uma coisa que eu achei que não vale a pena comprar aqui nos Estados Unidos é tudo relacionado a unhas por exemplo uma acetona que é muito mais caro do que uma acetona no Brasil por exemplo esmaltes esmaltes que tem uma qualidade similar aos esmaltes do Brasil custam 10 dólares que dá mais ou menos 40 reais num esmalte nem é numa marca assim tão boa tão superior as marcas do Brasil então essas coisas eu percebi que não vale a pena comprar aqui agora eu vou falar um pouquinho da Victoria's Secret meninos desculpa homens que estão assistindo essa parte vai ser muito feminina então muito feminina mas meninas vocês adoram Victoria e eu também gosto bastante o Jader se perdeu lá na loja comigo tava um inferno aquela loja o Jader se perdeu Nós fomos na Vitória Na Black Friday mesmo Na noite da Black Friday, mais ou menos Seis, sete horas da noite E tava lotadíssima A fila tava assim muito grande A pesquisa foi rápida Muito brasileiro, gente, muito brasileiro mesmo A gente encontrou muito brasileiro na Black Friday Brasileiro em loja, então, era o que mais tinha É, exatamente, verdade Foi onde a gente encontrou mais os brasileiros Mas assim, as promoções estavam ótimas Na Vitória Secrets Vou mostrar aqui uns exemplos pra vocês Por exemplo, esse creme aqui E essa loção, né Costuma custar 18 dólares Ou eles tem umas promoções que é 2 por 30 Na Black Friday estava apenas 6 dólares E tinha ali vários tipos, vários modelos Então valeu muito a pena 6 dólares esse e 6 dólares esse Você nem precisava comprar junto Se você quiser comprar só esse, ok E só esse, ok No Brasil eu não sei quanto custa, mas quando você vai no Dutch Free, por exemplo É 2 por 30 dólares, né Então é bem mais caro Valeu super a pena, 6 dólares E eles ainda tinham uma promoção que era a seguinte Se você comprasse acima de determinado valor Você ganhava uma bag E ganhava também uma necessaire, tá vendo? Da Vitória Secrets E a bag? Pega a bag ali pra eles verem Pra elas verem, né? Que os homens também Olha, gente, a bag, que fofinha Ai, gente, eu fiquei muito feliz Adorei Foi incrível, adorei Foi muito legal Foi um dos lugares que mais, que mais tiveram promoções visíveis Mais, por exemplo Os pijamas da Vitória Secrets Se você comprasse um, você ganhava o outro Por exemplo, perfumes Perfumes mesmo Se você comprasse um, você ganhava o outro Então as promoções estavam muito boas, assim, na Vitória É, agora vamos falar um pouco de tênis Um pouco de tênis, tá bom E tênis a gente não viu em Nova York A gente viu em Atlantic City, né? Isso, no Hotline Era no sábado, depois da Black Friday, né? A Black Friday foi na sexta, era no sábado Ainda tava com promoções de Black Friday E, cara, tênis eu acho que é uma furada comprar aqui De boa, não compensa Talvez tenha alguns que sim Tipo uns tênis que são 1.300, 1.400 do Brasil Talvez compense aqui Mas, em geral, eu achei bem altos os preços, amor O que você acha? Eu já não concordo muito Sério? Por exemplo, tinha o tênis da Adidas Depois a gente pode colocar uma foto aí Que ele custava 350 no Brasil E aquele tava 30 dólares Mas aí é só um seu gosto, né? Os rapazes que estamos assistindo podem gostar Então no Brasil ele custa 350 e aqui 30 dólares Que daria mais ou menos 120 reais Então eu acho que alguns carros é que compensa É, tem alguns tênis que são 100 dólares Que pra mim já é bastante caro, 400 reais Mas é, talvez a Jéssica esteja certa No Brasil pode ser que seja muito mais caro Mas eu não sei Eu não achei, por ser preço de Black Friday Eu não achei muito barato, não Achei que talvez eles não baixaram muito o preço Tinha bastante promoção em segundo, né? Se você levasse dois pares de tênis O segundo sairia por 50% Ou 75% Mas não achei tão barato assim A Jéssica já achou É, mas eu acho que também depende da loja Por exemplo, aquela loja que a gente foi Que tinha várias marcas Os preços estavam mais altos Aí quando a gente foi especificamente Na loja da Nike ou na loja da Adidas Especialmente a da Adidas Tinha um preço maior Tinha Tava mais apelativo Tava mais apelativo Tava mais legal Mas lembrando também que não são todos os modelos Por exemplo, a gente procurou um pouco da Jordan E já era um pouco mais caro Então depende muito do modelo Do tipo e da promoção que eles estão fazendo ali naquele dia É verdade Agora O grandissíssimo lugar A meca da economia Mundial O Primark A gente ama o Primark Se você não conhece o Primark Você deveria conhecer A gente já foi no Primark quantas vezes na vida? Mil vezes Em todas as nossas viagens Nós vamos no Primark na Europa Tem Primark e os preços são muito legais Muito bons A gente já foi no Primark em Londres Na Alemanha Agora abriu nos Estados Unidos E realmente os preços são muito bons São muito bons Antes de ir no Primark A gente fez algumas pesquisas na internet E assim, gente Pra quem tá em Nova York, Manhattan É muito longe o Primark Assim A gente viu alguns vídeos A gente achou que era longe Mas a gente não pensou que era tão longe Depois a gente pode até fazer um vídeo Ou recomendar Vamos recomendar um vídeo Vamos recomendar o vídeo Tem um canal que chama Vivendo e Turistando Se não me engano Isso, bem bacana Cara, é muita gente boa Legal se tiver vendo esse vídeo Inclusive, obrigado Muito bom Ele fez o roteiro De como chega lá Mas ele esqueceu de mencionar Que é realmente muito longe Não, ele mencionou que era longe Mas a gente não imaginou que era tão longe Deu mais ou menos duas horas Até lá Duas horas e meia Mas valeu muito a pena O Primark é uma loja Que ele tem preços assim Muito acessíveis Eu achei fantástico Eu vou mostrar algumas coisas Que eu comprei no Primark Porque eu pirei um pouquinho Os preços estavam ótimos Comprei bastante coisa Vamos lá Olha, meninas Pra vocês Tá vendo? Essas Essas blusinhas aqui Que são super simples Que a gente usa É super básico A gente usa em várias combinações de look Apenas Um dólar e sessenta centavos Muito barato Um dólar e sessenta E é muito mais barato Porque acho que talvez Uma blusinha dessa Em uma loja no Brasil Custa vinte, vinte e cinco reais No mínimo, né? E aqui ela custou Um sessenta Ó, tá vendo? Um sessenta Dá três e vinte Seis e quarenta Seis e quarenta Muito barato E a qualidade dela É boa, tá vendo? Ela é uma loja grossa O que você compra no Brasil Por seis e quarenta? Nada Nem meia Você não compra nada Por seis e quarenta no Brasil Então eu achei que valeu super a pena É, essa daqui Que era uma Outra blusinha Tá vendo? Que ela é de manga Ela é mais longuinha, né? Mais longuinha Ai, gente Eu adoro Eu adoro blusinha Que é mais longa Tá vendo? Então ela é um pouquinho mais longa Assim Eu acho muito legal E essa daqui Era só Três dólares Três e cinquenta Mesmo assim Super barato Dá quatorze reais É uma blusa de boa qualidade Ela não é daquelas Que ficam muito transparente Por ser branca Eu achei Um ótimo preço Um ótimo tecido Ainda mais pra ser dessas longuinhas Eu, pessoal Eu tenho problema É achar calça que eu goste Eu achei calças aqui A dez dólares Calças de qualidade Muito boas Assim, realmente Dez dólares Dá quarenta reais Hoje E eu gosto De comprar calças Na minha loja Favorita Que é a Renner É, eu gosto da Renner Não sei porquê Eu gosto da Renner Mas, enfim Na Renner É tudo Oitenta, noventa reais As calças Acho que é mais Acho que é cem Não, oitenta, noventa Cem no máximo Mas aqui tava dez dólares É muito barato É incrível Incrível, muito barato Olha, essa camisa aqui, pessoal Que é uma camisa ótima pra ir trabalhar Ela tá amassada Porque ela tava na mala Então, olha Essa daqui que é super longuinha Um tecido ótimo Eu paguei só cinco dólares Isso mesmo Cinco dólares Cinco dólares Vinte reais Eu achei um ótimo preço Porque o tecido é bom Ela é ótima Eu gostei Achei ótimo E calçado também Mulher se empolga, né? Calçados também Oito dólares Aqueles tênis mais simples De oito a onze dólares E uns tênis bonitos A gente comprou alguns também E aqui, ó Essa botinha Que eu achei linda Olha Super fofa Olha aqui o acabamento dela Eu achei a qualidade bem ok A gente pagou só onze dólares Isso mesmo Onze dólares Dá quarenta e quatro reais Mais ou menos Eu achei super barato Porque uma bota no Brasil dessa Deve custar uns oitenta A cem reais Uma das mais baratinhas Então eu achei que vale super a pena A Primark É, ó Pra homens é o seguinte Lá eu vi umas camisas xadrez Muito bonitas Por dez dólares também Tinha camiseta de Nova York Camiseta simples Com estampa normal A dois dólares Muito baratos Tinha camiseta polo A um dólar Incrível, né? Incrível Tinha aquelas blusas que Sabe aquelas que são Tipo corta-vento Mas não são Corta-vento Não cortam o vento Mas elas são bonitas em aspecto A gente achou por dez dólares também Onze dólares É, tá? Realmente O Primark é muito barato E é muito legal Calça jeans também Pra as meninas Assim, uma qualidade boa De várias cores Também Oito dólares Dez dólares Treze Mais ou menos Nessa faixa de preço Então a gente super recomenda O Primark É uma loja conhecida Nossa Assim É claro que você tem que ver O que vale a pena ou não Talvez tenha algum tecido Que não seja De uma qualidade tão boa Mas vale a pena sim O objetivo desse canal É fazer você economizar Na sua viagem Exatamente Então a Nossa loja Motti A loja que mais dá pra você economizar É o Primark Sem dúvidas nenhuma Muito bom mesmo Muito bom Mas fica atento Então dá uma pesquisada Antes de E esperamos que o dia abra no Brasil Mas se abrir no Brasil Vai ser caro Se abrir no Brasil Não tem jeito Ah Falando em abrir no Brasil No Brasil nós temos Agora aquela loja Forever 21 Ah Forever 21 E a gente viu Dezenas de vídeos Falando que essa loja É realmente muito barata Aqui nos Estados Unidos O que você achou Dona Jéssica? Então Comparado a Primark Ela é um pouco mais cara Né Eu achei ela um pouco mais cara Do que a Primark Mas eu fui nela E não achei nada assim Tão sensacional E eu fui super animada Né Porque eu sempre vejo Vários vídeos De blogueiras Falando da Forever Assim Acho que deve ter coisas Que valem a pena Mas eu por exemplo Eu não comprei nada lá Nada me Me agradou assim Muito Nenhuma promoção Também super miraculosa Nada sensacional Eu recomendo mais Primark Mas vai na Forever Né Acho que a gente tem que conhecer Também Pesquisar São lojas tão conhecidas A gente também foi na Macy's E na AJM Né É assim que fala AJM São lojas que você tem que pesquisar muito Porque são lojas que tem marcas muito famosas Calvin Klein E etc Né Então você tem que pesquisar muito Pra achar alguma coisa que caiba no seu bolso Né Então pessoal Esse foi um pouco das nossas compras Né Do que a gente viu aqui nos Estados Unidos Na Black Friday Resumindo A minha opinião é Não Não é tudo isso Não tem tanta promoção assim Principalmente se a gente ganha em real Mas vale a pena né Vale a pena É claro também lembrando Que a gente veio pros Estados Unidos Com o dólar quase a 4 reais Né Então quando o dólar custava 2 reais 2,50 Era assim Muito mais sensacional É verdade É claro A gente também nunca foi pra Miami Nem pra Orlando A gente imagina que lá ainda seja Mais barato Então pessoal É isso Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de apertar o gostei aqui embaixo Ativa o sininho Pra receber os nossos próximos vídeos Porque agora nós vamos gravar mais E nos curta nas nossas redes sociais Curta com grana curta no Facebook Curta com grana curta no Instagram E é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Beijo pessoal A gente tá aqui no shopping Em que cidade estamos Estamos em Washington E a gente vai ver Comparar os preços da Black Friday Antes e depois né Isso Apesar que Por não ter acabado o novembro ainda Pode ser que ainda esteja Algumas lojas ainda Permanecem com desconto Ainda estejam aderindo ao desconto Mas vamos ver Vamos ver Forever 21 Vamos ver Essa aqui é até 19 dólares 19 dólares Isso parece aquela verde Que você mostrou no vídeo É bem parecida com aquela Que você comprou do Primark Aqui tá 17,90 Lá tava Lá eu paguei 5 Nossa É bem parecida Não é igualzinha Ah pra mim Soleiga é igualzinha Que a Jessica mostrou no vídeo Quanto que tá Primeiro Quanto você pagou no Primark No Primark eu paguei 11 dólares 11 E aqui Aqui tá 29,90 E qual que é a diferença dessas duas Dessa daí pra aquela Um pouquinho mais alta E ela tem um pouco mais fina Mas o material é bem parecido O material é igualzinho aqui Gap Meet me in the gap Só A Jessica Comprou um blouse Igualzinha a essa Na Black Friday E você pagou Igualzinha A gente vai até mostrar fotos aí Quanto você pagou amor? 60 dólares 60 dólares Vamos ver quanto tá agora Agora está 168 dólares Tá 104 dólares Mais cara Igualzinho Que a gente comprou Pros nossos Familiares Vamos ver quanto que tá aqui A gente paga Lembrando que a gente pagou Quanto lá? 10 né? 10 dólares Quanto tá aqui? 39,95 A gente não sabe se é a loja Que é mais cara aqui Ou se é a falta de promoção mesmo Tava bem barato na Outlet Ah, estamos chegando aqui na Vitória Secrets Vocês acabaram de ver lá no vídeo Os preços que a gente mostrou Vamos ver agora Ó, censurado, hein? Ah, esses cremes mesmo Nossa, mas ainda não tem Com preço, olha Tá com preço ainda Tá com preço ainda Ó, tá escrito até regularmente 18 O mesmo Xbox que a gente viu Na Target é 200 A gente vai ver quanto que tá custando Aqui é Xbox One S E é o bundle de Minecraft Foi esse aqui que a gente tinha visto Perguntei já pra vendedora Vamos ver o que ela vai falar Se é 200 mesmo 2,99 2,99 2,99 Ok, thank you Ok, thank you E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.